Preciso esclarecer o que está acontecendo na Câmara Federal, algo inadmissível do ponto de vista do processo democrático. O senhor Arthur Lira foi eleito presidente e ao invés de proclamar o resto do resultado dos componentes da mesa diretora, ele anulou o restante das eleições, apenas reconheceu a eleição dele e dissolveu o bloco que lhe era antagônico, o bloco adversário. Com isso quer garantir na mesa diretora apenas os seus apaniguados, os seus amigos, quebrando a regra da proporcionalidade nas mesas diretoras do parlamento. Isso é algo tão antidemocrático que eu chamo de um ato institucional número 5 na Câmara Federal, feito a partir de um processo que nós sabemos, todo equivocado, cheio de compras de votos para agradar o presidente Jair Bolsonaro e para que ele tenha controle absoluto da Câmara. A desculpa deles é que o PT teria apresentado a documentação e o registro seis minutos depois, mas todos os partidos tiveram dificuldade de fazer a apresentação devido ao sistema do Infoleg, a hora de fazer o registro das chapas e há testemunhas disso, que todos os partidos tiveram dificuldades e viram as tentativas várias do PT de fazer o registro. O senhor Lira tem conhecimento disso e apenas aproveita-se disso para fazer esse ato ditatorial, antidemocrático e de ato institucional número 5. Da forma que está, começamos pior ainda este bienio. Já não é o senhor Arthur Lira quem manda, é o senhor Arthur Cunha Bolsonaro Lira. Um absurdo, o PT não vai aceitar essa manobra imposta antidemocrática aqui no interior da Câmara Federal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.